Música Olá pessoal, estamos aqui no Fórum do E-Commerce Brasil Eu estou aqui com o Leonardo Oliveira da IBM E a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que vocês têm uma curiosidade de saber Que é a inteligência artificial e o Watson Leo, fala pra gente um pouquinho como que a inteligência artificial Vai e já está ajudando os marqueteiros hoje nas suas estratégias E como que o Watson pode ajudar com isso? A grande parte da nossa estratégia hoje é usar o Watson, a inteligência artificial, como ajudante Então imagina aqui o evento, quantidade de pessoas entrando, quantidade de dados Pessoa comentando no Facebook, no WhatsApp, Twitter, LinkedIn E como uma pessoa que tem um tempo limitado, das 8h às 6h, num dia bom Consegue gerenciar tantos dados E aí que entra em inteligência artificial, pra processar esses dados, começar a gerar insights Pra que aí sim, a pessoa, a gente, profissionais de marketing Conseguem dedicar o tempo àqueles 20% que são aquele público diferenciado Que é o público que precisa de um acompanhamento perto a perto E deixar de forma automática, num ciclo, naquela jornada Até que a pessoa realmente aponte pro sistema, pela inteligência artificial Que ela está pronta pra um contato corpo a corpo E aí ele atende nas redes sociais? Ele atende em quais canais de marketing que ele pode ajudar? Hoje a gente não fala mais em canais, mas sim em jornada Então independe, seja redes sociais, e-mail, SMS, o que seja O importante é entender qual que é o momento do cliente O momento que a pessoa quer ser contactada, em tempo real Então se eu estou num evento, mandar um e-mail talvez não seja ineficiente Mas um SMS pode ser Redes sociais, sou ativo, não sou ativo? Eu estou sendo impactado pela mídia programática? Então entender que cada pessoa é um indivíduo Não mais em cluster, mas sim quem é o Leonardo Qual que é o meu momento E como que eu posso ser impactado, seja qual canal, seja qual for a mídia Como que eu quero ser contactado E não o que você quer falar, o que eu quero ouvir Então você sobe, por exemplo, uma base E o Watson entende qual é o cluster que você fala E manda essas mensagens automatizadas Seria mais ou menos por aí? Sim, nessa linha Entender realmente quem que é cada indivíduo E a jornada Então será que eu fui num evento Eu entrei no aplicativo naquele momento Eu estou no carro, andando pela Paulista Eu entrei na rede social Qual que é a minha jornada Eu fui numa loja física, fui na loja online Porque é caótico Nós como consumidores, a gente está sendo impactado Está indo cada momento diferente Para isso, o Watson entender qual que é o meu momento Qual que é a melhor jornada para me comunicar E qual que é a minha tendência ao futuro Como que é o modelo preditivo Será que daqui a três meses eu vou abandonar a marca? Pensando não só no momento, mas também no futuro Que aí é o diferencial da inteligência artificial Processar os dados Entender como que vai ser minha jornada Daqui a três, seis, doze meses E ele consegue ver onde a pessoa está também Via GPS, por exemplo, se você autoriza? É, se a pessoa tem um aplicativo Eu consigo ver onde você está Eu não, mas a empresa consegue ver Claro E aí eu consigo ver, por exemplo, a velocidade que você está andando Então se você está numa rodovia Andando de carro a 100 km por hora Impactar você não vai ser tão eficiente Mas se você está entrando numa cerca virtual a pé Impactar você vai ser inteligente E aí que entra o bacana da inteligência artificial Eu consigo deduzir onde que é a sua casa, onde que é o seu trabalho Qual que é o seu momento daquele dia E consigo fazer cerca virtual não só em lojas suas Mas também em concorrente Então se você entra no meu concorrente Eu falo, puta, vem na minha loja agora Que eu consigo mandar uma promoção especial pra você Perfeito Isso daí é uma mão na roda pros profissionais, né? Sim É realmente facilitar e ser o Watson como seu assistente pessoal O Watson como aquele super estagiário que faz tudo pra você Tudo bem que super estagiário, adorei Tudo bem que falar isso pra IBM Eu sei que vai vir um sim Mas eu tenho feito essa pergunta ao longo do dia aqui pra alguns profissionais Hoje marketing e tecnologia convergem e vão caminhar juntos daqui pra frente Você concorda com isso? Sem dúvida, acho que é yin e yang Um não sobrevive sem o outro A tecnologia a gente investe, desenvolve Mas tecnologia sem a parte criativa de agências, de marketing Anda sozinha E agências de marketing sozinhos, sem tecnologia Vão ser mil pessoas trabalhando e não tendo a mesma velocidade E aquele micro momento que uma internet artificial consegue deduzir Então tem que andar mãos juntas Pra assim, realmente entender esse mundo caótico Esse mundo que cada vez o consumidor tá sendo mais impactado E gerando mais dados pra você Perfeito, obrigada Léo pela entrevista Obrigado você pelo seu tempo Obrigada pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti